Música 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 Alô? E aí Cadu, beleza velho? Não, tô na rua tirando umas fotos só Agora? Não, pode ser onde quer Não, de boa Passei sim Beleza, beleza, tô indo pra lá Falou, falou, um abraço, tchau Música 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 Queria fazer o pedido de um Beirute sem tomate, por favor. Alô? Fala, Marquito. Beleza, velho? Nando, você não conhece alguém que consegue ler árabe? Que eu recebi uma carta que em árabe eu não faço nem ideia do que quer dizer. Tava procurando alguém pra ler isso pra mim. Já que você tem sobrenome árabe, numa dessas você conhecesse alguém. Mercadão? Tio Ali. Vou dar uma passada lá, ver se eu consigo resolver isso aí, então. Depois eu te ligo pra gente combinar alguma coisa, então, mano. Falou? Beleza, é nóis. Falou, abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. se você pode me ajudar. Recebi essa carta do Líbano, de Meirute, e aí o que eu fiz? Eu liguei para um amigo meu, ele falou que também não entende de árabe, porque ele é árabe, assim, filho de árabe e tal. Será que você fala alguma coisa? Faz um tempo que eu saí de lá, mas eu não, eu amei, mas eu amei. Aqui eu não sei, assim, nada. Se tiver alguma coisa que você possa pegar, já tá bom. Aqui diz que você tem uma herança no Líbano. Herança? Não diz quanto que é, se é dinheiro, se é casa, se é imóveis, propriedades, se é nada? Só diz que é uma herança que deixaram pra você. Olha, que beleza, muito obrigado, viu? Você não tem nenhum parente, amigo que mora lá que eu possa contactar e tal? Eu tenho um primo lá na cidade de Beirute mesmo. O nome dele é Samir, eu vou deixar o telefone dele, você entra em contato com ele. Beleza, muito obrigado, viu? Você quer que eu mande um abraço pra ele, um beijo, alguma coisa? Um ralê ou alguma coisa? Nada? Beleza, obrigado. Alô, Ju? Opa, beleza, e você? Então, Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra o nome de uma tia nossa que mora lá na França ou Líbano, sei lá onde? Uma que eu fui visitar uns três anos atrás, quando eu mochilei por lá? Parece que eu tenho que receber uma herança pra lá, que ela deixou uma herança grande pra mim. Não sei direito o que que é. Ah, sei lá, deve ter sido porque quando eu fui lá eu lavei a louça dela. Deve ter me achado simpático e tal. E não tem pra quem deixar a herança e deve estar deixando pra mim, mas não sei nem o que que é. Ah, então, eu vou comprar uma passagem e vou pra lá. Ah, dinheiro. Eu pego agora no banco alguma coisa e quando eu for lá e receber a herança eu cubro o rombo, né? Acho que eu vou pra lá e... Bom, chegando em casa a gente conversa e tal. Bom, aí tem que desligar aqui de se eu tô no trânsito, senão eu vou tomar uma puta da CVT. Alô, boa tarde. Um, dois, três, testando. Sorri aí. Pra isso aqui. Pra isso aí, querido. Vou filmar, né, os momentos finais aqui em São Paulo. Vai saber se eu vou voltar. Tchau. Tchau. Cuida aí do cachorro e desce embaixo pra cá, tá bom? Beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL